O mundo inteiro tá de olho nos jogadores do The Last Dance, não só aí nas habilidades individuais deles, mas também como um time, e eu também tô de olho nas skins, acredito que muita gente vai prestar atenção nas skins que eles vão utilizar durante os campeonatos que eles forem jogar. Por esse motivo, eu também tô pensando em emprestar algumas skins minhas quando rolar aí um campeonato grande. A princípio, eu acho que uma faca aqui que eu gostaria muito de estar emprestando é a minha Karambit Blue Jam, inclusive, comenta aí embaixo pra qual dos 5 Pro Players do The Last Dance eu devo perguntar se ele quer usar a minha faquinha Blue Jam. E também, junto com a faquinha, vai de brinde a Cavulcan, porque tem que combinar, né, mano? Tem que ficar um kitzinho enjoado. Então no vídeo de hoje eu vou dar uma olhada aí em todos os inventários dos Pro Players do The Last Dance, e eu quero saber então de vocês qual deles tem as melhores skins e pra quem que eu devo mandar a faca. Assiste o vídeo até o final e comenta aí embaixo. Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Uou, boa! Pessoal, eu vou analisar aqui em primeira mão os 5 inventários deles. Começando com o Capitão Fallen, que possui algumas skins que vocês com certeza conhecem, as famosas faquinhas dele. Essa aqui é a mais famosa de todas, pois ele já tá usando essa mesma faca há anos, uma Butterfly Crimson Web Factor New. O kit mais padrão do Fallen é usar essa combinação aqui de luva e faca, ele gosta demais dessa combinação, não sei porquê, eu acho bem top também. Uma luva um pouco mais chamativa também entraria legal aqui, tipo uma slingshot, mas eu acho que o Fallen gosta bastante dessa combinação porque ele tá usando ela já há anos. E combina demais com a Alp dele, Alp Headline, confia no verdadeiro. Esse aqui que é provavelmente o item mais caro do inventário do Fallen, já que tem muita história por trás, os adesivos aí dos times onde o Fallen foi passando ao longo da carreira dele, né? BR, SK Gaming, Illuminosity Gaming, Liquid, agora The Last Dance. Essa skin aqui conta com mais de 170 mil kills. Aqui no contador de StatTrak, uma hora esse negócio aqui vai bugar. E recentemente o Fallen pegou uma outra faca, que é essa Butterfly Safira, eu gosto muito. Ele não tem uma luva padrão pra usar com essa faca, mas acredito que essa Imperial Blade aqui é uma combinação top. Fica uma combinação bem enjoada, mano. O Fallen mandou bem aqui nesse kit, aprovado. Ultimamente eu tô vendo o professor jogar com essa K Fire Serpent aqui. Uma K bem top, bem padrão aí dos pro players utilizarem, a galera gosta bastante. Mas o Fallenzão tem uma página inteira de acaso aqui que ele pode escolher e trocar. Muito louco ele colecionar skins também, cara. Tem uma grana pesada aqui no inventário do Fallen. E se tratando de M4, o Fallenzão sempre usou aqui a HAL. Essa aqui é uma skin bem lendária aí do inventário dele. Já tá acompanhando o Fallen há bastante tempo. E eu gosto muito desses adesivos aqui que ele aplicou lá na época da Luminosity Gaming. Mas agora que tá nerfada a M4, eu acho que a melhor escolha pra ele utilizar aqui é essa M4-1S Printstream do inventário dele. A Printstream tá hypada demais. A galera tá gostando demais de jogar com ela. Ela tem esses efeitos RGB e tal. Acho que essa daqui seria a melhor escolha aí pro Fallen utilizar na hora de um campeonato. Se ele tiver afim de um M4-1S com stickers, ele também tem essa Blue Fosfor aqui. Que tem os adesivos dele aí jogando pela Team Liquid, né? Quando ele tava lá em 2020. E tem uma adesiva aqui também de Columbus 2016. Fica uma mistura muito louca. E o Fallenzão tem ainda algumas outras facas aqui no inventário dele. Se ele usar aqui essa Nômade, fica uma combinação top também. Eu acho que a tendência é sempre ele usar a Butterfly com o Swab. Mas aqui também fica um combo irado. E passando agora pra Steam aqui do Bolts. Que sem dúvidas é o cara que vai ter mais dinheiro investido em skins aqui entre os 5 Pro Players. Eu vi que o Bolts tá gostando bastante de usar uma Baioneta Esmeralda. Junto aqui dessa luva Emerald Web fica um kit irado. Uma faca de respeito. O Bolts que tá com uma coleçãozinha insana aqui de luvas. Quase uma página de luvas. Uma Super Conductor também. Muito top. Minha luva preferida do momento. Pô, aqui seria um bom lugar pra eu mandar minha caramba de Blue Gem, hein, mano? Ia combinar demais aqui com a luvinha do Bolts. Quero saber a opinião de vocês. Eu não vou mandar sem antes consultar meus inscritos queridos. Então comenta aí pra quem que eu devo mandar minha 442. A M4 que o Bolts tá gostando de usar atualmente é essa Printstream Stash Track. Sensacional. Combina praticamente com qualquer cor de luva. E do lado oposto eu percebi que ele tá usando bastante esse kitzinho aqui, ó. Com essa M9 Crimson Abbey, mano. Uma faca irada. O Bolts tem também duas M4 Halls que ele tava usando bastante. Na época que essa arma tava valendo a pena. E também temos que dar uma atençãozinha aqui na coleção de facas dele. Tem várias Dopplers aqui, tipo Shadow Darks Rubi, Caramba de Safira, Talon Safira, Butterfly Safira, minha favorita. Mais algumas outras faquinhas aqui. Uma Nomad Crimson. Bem irada também, Stash Track. Se ele enjoar da M9 tem também a Bayonetta Crimson Abbey. E mais uma página cheia de facas líquidas. Sensacional. Até agora o inventário mais top. E provavelmente vai ser o inventário mais caro aqui do time da Last Dance. Ele também tá colecionando alguns adesivos. Adesivos, olha só. Bem interessante ver o Bolts investindo aqui em stickers. Eye by Power Kato 2014. Também tem aqui Vox, rolo de Kato 2015. Um ótimo adesivo ao longo prazo. Vai subir muito. Alguns dignitas paper também. E outros adesivos aí mais antigos. Glock Fade que, pô, é sensacional, né? O melhor Glock que tem. Temos ainda uma Alp Gangner aqui com adesivo aplicado. O Boltalha lançou aí uma Gangner com adesivo não rolo no scope. Irada. O Eferix também tem umas skins maneiras. Assim como o Boltz, ele tá curtindo usar a luva verde. Essa daqui em específico é a que eu vejo ele usando direto. Fica bem chique esse combo aqui que eu já vi o FNX usando algumas vezes, tá? Essa luva Red Maze com essa faca aqui Gema Doppler. E eu tô vendo que ele tá gostando também de usar essa Skeleton Cresson Web com a luva Slingshot. Fica uma combinação irada demais, velho. Parece que todos os players da The Last Dance gostam de facas Cresson Web, né? O FNX tem algumas luvinhas e algumas faquinhas. Ele parece que prefere Gema Doppler, mano. Já que ele tem quatro, na verdade, cinco facas Gema Doppler. Acho que ele gosta dessa coloração. O inventário dele tá bem extenso também, 34 páginas. O FNX tem uma K47 lendária, que eu não podia esquecer de jeito nenhum. Que é uma Fire Serpent com um dos adesivos mais raros do CSGO. O FNX Gold Boston 2018. Tem, inclusive, um vídeo no canal falando sobre ele. Tá no ranking de segundo adesivo mais raro atualmente, tá? Ele aplicou, ele mesmo, nessa Fire Serpent aqui dele. Ficou irado. Praticamente necessário ele utilizar esse kit aqui do lado do TR. Luva verde e a K Fire Serpent no próximo Major. Porque, mano, o FNX dourado ali na madeira dá um destaque pra essa arma. Que cê tá doido, velho. Ficou insana. Essa daqui é uma skin bem valorizada também. Se ele quisesse vender, acho que a galera pagaria bem. Pra M4-1S, o FNX tá bem equipado aqui. Essa Hot Hot que ele tem no inventário dele, eu acho que é a M4 mais top. E passando aqui pro inventário do Fer. Esse inventário que dá pra gente analisar com um pouco mais de calma. Porque são quatro páginas. Logo de cara já vejo aqui uma Dragon Lore. Mandou bem. É um skin que nunca perde a sua graça, né? A Dragon Lore, pra mim, vai continuar sendo eternamente a Alp mais top do CSGO. Mesmo que eles lancem outras. Eu vi o Fer usando essa K Headline aqui. Que é bem interessante. Eu gosto de craftzinha K Headline. E essa daqui tá com um craft mixed aí. Os crowns chamam bastante atenção. Eu acho que o Fer não tem uma luva e faca preferida. O último kit que eu vi o Fer usando foi essa Gloves Fade com a Ursus Marble Fade. Fica muito louco. Ele tem também essa luva Sling Shot, que eu acho sensacional. E a Pandora, mano. Pandora é uma luva do coração aqui que eu gosto. Se tratando de facas, acho que a faca que o Fer mais usa na vida dele é essa Classic Knife com o Sonweb. Que quando ele equipa é sempre junto com essa Sling Shot que ele tem aqui, mano. Quase perfeita essa faquinha com essa luva, mano. Irada demais. O que eu tô procurando aqui é aquela antiga AK Case Harned do Fer. Ah, aqui. Achei. Eu acho que as outras skins não tem tanta importância quanto essa AK aqui, né. Claro, a Dragon Lore tem um peso aí insano. Bom, simplesmente essa daqui é a AK mais importante do Fer, tá ligado? Bom, tá aí, né. A vitória do Fer foi fácil da gente analisar. Ah, só pra finalizar, a M4 que ele tá usando aqui é a Hot Rod, mano. Muito top. Junto aqui da Sling Shot fica uma combinação top. E galera, o Vini em particular aqui não tem muitas skins. Inclusive, em uma época eu conversei com o Cacerato e ele me falou que o Vini não gostava de luvas e stickers nas armas. Ele não era muito fã de skins no geral, assim, tá ligado? Agora parece que as coisas continuam praticamente iguais, mas tem uma faquinha daora aqui da Pro Skins. E bota daora nisso. Na verdade, muito daora, né, mano? Uma Skeleton Crimson Web. Parece que pra estar dentro da Last Dance um dos requisitos é ter uma faca Crimson Web. Só que o mais louco aqui da aventura do Vini é que ele não tem nenhuma luva. Eu acho que eu vou emprestar pra ele a minha Crimson Kimono Max Head, mano. O que vocês acham dessa ideia? Não tem como errar aqui, mano. Minha luva top 1 casou perfeitamente com a faquinha do Vini. Meu amigo! Eu acho que eu já encontrei o cara que vai usar aí a minha luva no próximo Major. Olha esse kit aqui. Que sensacional, na moral. Pra jogar o Major, o Vini vai precisar também de umas skins aí de arma, porque, mano, ele tá sem nada, velho. Tem uma escolha interessante aqui de uma AK Slate com o float 0.98, quase o máximo. Ela fica muito daora, assim. Parece que ela fica um pouco mais escura. O adesivo aqui, mano, fica bem em destaque, tá ligado? Irada, mano, irada. E acaba aí o inventário do Vini, galera. Não tem muita coisa não, realmente, mano. Acho que ele vai precisar de umas skins pra jogar o próximo Major. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí se eu devo mandar essa luvinha pro Vini. A gente pode flodar ele quando estiver chegando aí o campeonato, pra ele aceitar a minha trade offer. Pô, a Karamity Blue Jam, sem dúvidas, que eu quero emprestar pra um Pro Player brasileiro no próximo campeonato que eles forem jogar. E vai de brinde, junto com a Karamity Blue Jam, a Vulcan 4 Titus. Tem que acompanhar, não é mesmo? Deixa um like aí pra mim se você viu o vídeo até aqui. Muito obrigado aí por acompanhar o canal. Tamo junto. E a gente se vê na próxima. Um abraço. Falou.